Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite a todos os presentes e à imprensa, boa noite a você de casa que está aí dispondo desse tempo para acompanhar aí o nosso trabalho enquanto legisladores. Antes de mais nada, vou começar pelos pedidos. É muita coisa e o tempo é curto, mas precisamos nos fazer valer na tribuna. Queria pedir encarecidamente à empresa Larja Luz ou à Secretaria de Obras ou a quem de direito que nos atenda no sentido aí de troca de lâmpada na rua de Seu Cardoso Lima, esquina com a rua Maestro Francisco Gomes do Carmo. Vou repetir, de Seu Cardoso Lima, esquina com a rua Maestro Francisco Gomes do Carmo. Na verdade, fui procurado por moradores dessa rua, pude estar no local e pude presenciar para que o acesso torne um pouco mais fácil aos moradores, para que eles trafeguem naquela rua, todos, de forma uniforme, precisam acender aí as luzes das suas varandas. Ou seja, os moradores precisam, todos, a partir de um momento, acender as suas luzes para poder, eles terem como trafegar ali. Então, vai aí para a empresa Larja Luz e a Secretaria de Obras, está aí esse pedido e eu tenho certeza, seremos atendidos e quando a comunidade, o povo lá nos procurar, vai ser sem dúvida nenhuma para agradecer. E por falar em agradecer, queria mais uma vez reforçar, como disse na última tribuna, gentileza gera gentileza. Engraçado que dizem por aí, quando passamos presidente aqui por essa tribuna, algumas pessoas, elas costumam dizer que não devemos agradecer, que é obrigação do secretário, é obrigação do prefeito. Também acredito que seja, estamos aqui para cumprir ou fazer cumprir. Entretanto, somos um povo educado, um povo solidário e por que não agradecer? Se quando existe um erro, uma falha, logo nos manifestamos, advertindo. E quando a pessoa faz, você se cala. Então, digo assim, quero agradecer aos senhores vereadores, acerca da minha indicação no último, na última tribuna, essa indicação que fala sobre a vacinação solidária contra a fome. Muito obrigado aí por todos que assinaram. Tão logo eu terminei aqui a tribuna, eu pude ter acesso ao nosso chefe de governo, também ao secretário de saúde, dizendo para ele sobre essa fala, e eu espero, sim, que a gente possa alavancar, porque o momento é solidário. O momento é solidário. Falamos de tristeza, mas nos alegramos, porque, tipo assim, felizmente, conseguimos tirar da nossa lata um pouquinho do que temos para dividir com o outro. O momento é esse. Vamos com essa campanha, a vacinação solidária contra a fome. Estou muito grato por isso, é o nosso requerimento, ele traz aí um passo a passo, não tem gasto nenhum ao município, você não é obrigado, ninguém é obrigado a levar, mas a gente quer também tocar o coração dos nossos munícipes, dividindo um pouquinho do que a gente tem aí com aqueles que não têm. Queria colocar nessa noite, que estive na Secretaria de Educação, nessa tarde, e pude, enquanto, não gosto de usar muito esse termo, fiscalizador, mas, enquanto cidadão, eu pude realmente estar naquela secretaria, e gostaria de falar aqui um pouquinho, presidente, acerca dos kits de alimentação, na verdade, são orientações às escolas para distribuição do kit de alimentação escolar. É importante que você, pai e mãe, saibam, aluno, pai e mãe, que os kits estão já, tipo assim, sendo entregues nas escolas, as escolas estão recebendo os volumes, entre o dia 22 e o dia 23, ou seja, amanhã e depois. Elas estão recebendo os seus volumes, e a partir da semana que vem, de segunda a sexta, vai haver a distribuição de cada kit. Eu tenho aqui a listagem das escolas, mas não vou adentrar a elas, mas eu posso passar para vocês a totalização dos kits. Entre todas as escolas, totalizam 7.915 kits que serão entregues. Lembrando a você, que pode estar aí se indagando, como que essa entrega será feita? Primeiro, na verdade, as escolas estarão entregando, se organizando para entregar de segunda a sexta-feira. Você talvez se pergunte, eu tenho quatro filhos e o kit é único? Não, é um kit por criança, um kit por aluno. Acho interessante colocar isso, e aí também quero aqui esboçar como vem esse kit, você precisa, gostaria de saber. Olha só, o kit é composto por 2 kg de arroz, 1 kg de feijão, 1 kg de canjiquinha, um extrato de tomate, 900 gramas de óleo de soja, um pacote de biscoito tipo maisena, 400 gramas de biscoito, um pacote de leite em pó, 400 gramas, um pacote de macarrão, 500 gramas, 1 kg de sal, 1 kg de fubá, 1 kg de peito de frango. Então, aí, dá um pouquinho da amostra do trabalho da Secretaria de Educação. Estive lá com a Aparecida Vargas, no setor de merenda, já está tudo, tudo foi licitado. É o que me passou lá a responsável coordenadora do setor, a Secretaria de Educação. Então, assim, precisei usar dessa tribuna para esclarecer do que vi e do que ouvi. Queria também agradecer, presidente, muito rapidamente, a Secretaria de Ação Social. Oliver, essa é para você. Muito obrigado pelo atendimento de ontem. Ontem, senhores, estive precisando assistenciar uma família, em cujos filhos perderam a mãe naquele trágico acidente lá no condomínio Minha Casa Minha Vida. Não vou adentrar o fato, mas, entretanto, as crianças e a família, de maneira precária, pessoas bastante humildes, precisavam, então, se definir, entender como seria feito lá o trajeto, como seria feita a questão da urna, porque as pessoas, muitas vezes, pouco instruídas, ficam perdidas e é um momento de dor. Esse secretário me atendeu quando ele não mais estava no seu setor de trabalho. Ele foi de tamanha precisão, presidente, disponibilizando a sua equipe para ir à delegacia, para ir ao condomínio, para assistenciar, possibilitando aí a urna, o translado do corpo, enfim, tudo correu bem. Hoje também pude estar lá com aquela família, tá? E muito agradecido aí da presteza desse secretário e toda a sua equipe. Muito obrigado e por hoje é só, presidente. Obrigado. Obrigado.